Pô, eu tenho muito amor, inclusive a gente lançou um clipe hoje, chama Carta de do Tarô, é um single que tá anunciando... Hoje? Hoje, hoje, meio dia, assamento hoje, primeira mão aí, lançamento no Legado Podcast. Vamos falar desse som então, pô. Vamos, vamos. Que isso, mano. Chama Carta de do Tarô, é tipo um dance hall, assim, mas com um Qzinho de reggaeton, um pouquinho mais moderno. Queria poder colocar aqui, mas o YouTube vai dar uma strike, né gente? Vai dar uma derrubada. Vai. Pô, que massa. Depois eu trouxe a viola, troco um trechinho pra você aqui. É isso. Mas, e aí, cara, a gente já vai pro quarto disco do Brasa, sacou? E a gente teve também, quarto, né? Quarto disco, a gente trabalhou com Cassim também, num disco. Cassim. Cassim, Lenda, né? Lenda. Meu vizinho ali. Pô, Cassim. Ele é demais. Demais. De Los Hermanos, Vanessa Mata, um monte de gente. Obrigado, bem. É, e aí, cara, o Brasa é isso, ele é bem essa, o Vitor, que é do Brasa, também tem mais essa cultura do hip-hop, assim, ele gosta de pesquisador de rap e tal. Inclusive, ele tem um projeto muito bonito dele, assim, em paralelo, que chama Izenze, que tem uma galera bem bacana, assim, umas participações, uns feats bem bacanas, né? O rap é um outro universo, assim, né? O rap e o trap também. Eu considero muito que essa geração do rap, eu não vou incluir todo mundo, mas mais do trap, assim, é o equivalente ao punk rock nos anos 2000, assim, né? Porque é uma galera mais jovem, e a galera vai mesmo, e lota, e tem roda, e tem a parada toda, assim. Pressão sonora ali, né? É lógico que a ideologia muda um pouquinho, né? Enfim, são novos tempos. Sim. Mas eu acho o movimento... A equivalência do movimento ali, né? A equivalência do... O lance de vida dos Estados Unidos também, sacou a parada, né? Ser a referência, né? De sonoridade. Exatamente, total. Que tem isso, né? Irado. Cara, tem como a gente ouvir essa aí, na violinha? Lógico, lógico. Por favor. Saiu hoje, tô ansioso pra mim aqui. Vou tocar um trechinho, assim, eu não vou tocar... Vira ele um pouquinho aqui, mais pra ficar em você. Assim, ó. É. Vou tocar, assim, mais ou menos, né? Venha, pode vir me mostrar. Venha, logo pode vir me propor. Lenha, pra fogueira queimar. Faz-me lenha, pra que eu possa compor. E de todo amor que senti, pude, além de mim, te encontrar. Me sentenciei, absorvi, pra no fim poder desmanchar. Vem, me faz teu par. Dá-me tua cor. É preciso mergulhar. Deu nas cartas do tarô, paraíso para amar. Quando a vida tem sabor. Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão. O lançamento do braço. Que lindo, hein, cara?